Oi, anjos! Eu espero que vocês estejam bem. Para o vídeo de hoje, eu vou fazer uns triggers para ajudar vocês a dormirem. Eu estou com o meu microfone com a sensibilidade alta. Eu coloquei essa capinha nele, que eu acho ela bem gostosa. Antes de começar com os outros triggers, eu queria dizer que eu sou muito grata a todos vocês e os comentários que vocês deixam nos meus vídeos, eu leio todos os comentários e eu sei que eu demoro para responder é porque eu fico com vergonha que eu não sei escrever direito em português. É mais fácil para mim em inglês. Eu demoro, eu esqueço de responder porque eu preciso usar o tradutor ou whatever é mas eu quero que vocês saibam que eu leio todos os comentários e eu sou muito grata a vocês e eu espero que vocês todos estejam muito bem. obrigada obrigada por apoiar meu canal por tanto tempo mesmo quando eu demoro para postar então vamos fazer os triggers triggers, triggers não não sei se minha câmera está focando direito ou não não dá para ver mas espero que dá relaxa 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 vocês tem muitos planos sobre o natal então eu não sei se eu vou postar esse vídeo em dezembro ou ainda vai ser novembro mas eu estou gravando no fim de novembro eu ainda tenho que colocar minhas decorações de natal na casa não coloquei ainda mas já está chegando eu estou usando um pijama de natal não dá para ver direito mas estou usando um pijaminha de natal bem fofinho eu acho que a maioria de vocês já sabe mas para quem não sabe desculpa passou um carro muito alto está fazendo muito barulho eu estou falando eu estou falando para quem não sabe mas eu acho que a maioria de vocês sabe eu faço lives de ASMR no Twitch então para quem tem interesse em ver minhas lives você pode ir para o Twitch se você quiser em ver minhas lives eu não sei se o horário de vez é bom para vocês no Brasil a única coisa porque eu moro na Austrália porque as minhas lives são em inglês porque a maioria das pessoas que me assistem lá falam inglês mas se você comentar no chat em português eu respondo em português então pode falar em português lá eu espero que a sensibilidade não está muito alta no microfone de vez em quando quando eu faço cantilhas fica muito alto mas eu gosto muito do barulho que essa caixinha faz essa caixinha essa é a capa da caixa se chama The Little Box of Call e tem umas cartas com umas afirmações positivas é bem fofinho é bem fofinho se eu não tiver em foco no vídeo desculpa vez em quando eu só noto quando eu estou editando que tem uma porção do vídeo que eu estou desculpa passou uma moto ou um carro que fez um barulhão então eu vou ter que acordar fora do vídeo eu acho que eu estava falando que o que eu estava falando ah é quando eu estou editando o vídeo eu noto que eu estava fora de fogo por isso que eu sempre olho assim estou em fogo preciso colocar meus óculos sobra eu tenho esse pente aqui deixa eu ver deixa eu falar mais com vocês eu fui ver Wicked Wicked recentemente eu não sei qual é o nome desse ah musical em português sobre ver o filme ah mas eu amo 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 esse musical eu amei o filme foi muito bom eu estava muito ansiosa para ver ele ver esse filme se eu se eu se eu lembrar eu busco o nome e coloco na tela tá navegando super quente aqui na Austrália super quente e úmido ultimamente eu não gosto é umidade é umidade é umidade não gosto não gosto eu não posso ligar o ar condicionado ou ah ventilador eu estava tentando lembrando o ventilador nada porque faz barulho muito alto então eu fico aqui suando eu fico aqui suando estou suando neste momento agora estou suando ah é a noite é a noite aqui está bem tarde a noite enquanto estou gravando agora mas mesmo assim tem muito barulho de cal de cal deixa eu ver que eu tenho aqui na minha mesa eu comprei esse ah não dá pra ver aqui eu comprei esse at the calendar eu vou ter que buscar o nome em português ah e colocar na tela porque eu não sei o nome em português desculpa desculpa eu tento é pro natal e você abre deixa eu ver ah tá tá do lado errado é uma pulseira de natal e cada dia tem um charm de natal de natal pra colocar na pulseira eu achei tão fofinho eu não sei se eu acho que eu vou fazer um vídeo no tiktok abrindo a pulseira pra ver aqui dá pra ver meu computador também que eu tô gravando áudio áudio no computador mas olha como é fofinho deixa eu tentar não derrubar nada minha mesa dá uma bagunça 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 ela 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 Relaxa 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 Vocês estão ouvindo esse carro? Estão ouvindo esse carro? Eu vou deixar de se ver Está em um pouco Fale-me Estou dormindo 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 Deixa eu ver o que mais eu tenho na minha mesa Eu tenho um pacote de doce que eu comi Eu acho que eu vou pegar o lixo E a liga doce que eu vou pegar E a liga doce que eu vou pegar E a liga doce que eu vou pegar Como se fala coaster em português? Ah, pra colocar copo Essa coisinha pra você colocar o copo em cima Você sabe? Isso é eu falando com minha avó no telefone Que eu não lembro palavras Mas ela não sabe inglês Sabe a coisa que você usa pra colocar copo Pra não deixar marca na mesa É isso Ok Eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui Eu espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou Deixa um like E um comentário Eu vou tentar responder, ok? Eu sou muito grata quando vocês interagem com o vídeo Que me ajuda com o YouTube Vocês sabem como é Eu espero que vocês dormem muito, muito bem Boa noite Boa noite Boa noite Um beijo grande pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite